oi pessoal sejam bem-vindos ao tênis do david e ao gilherme tv estamos aqui gravando um vídeo de desafio porque nós três das três que temos parcerias nós três do gabi é a minha irmã o tênis é meu primo e meu também é porque ela é então hoje vamos fazer um desafio um abril abre a boca do sal na boca então a gente vai gravar a gente com um salzinho na boquinha um só que dá água na boca e quem aguentar mais e quem aguentar mais ganha então eu vou fazer tipo assim o dedo vai ficar segurando por bastante tempo se o gui e eu cuspir o dedo de bem então então vamos lá então quem vai pegar o seu primeiro eu 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 vai mas só que segura tá nós vai cada um pega um pouco mas só que não vão pegar uma grande quantidade não gosta agora a todo mundo colocar junto vai agora agora pega você vai tá falando pronto vai não pega a gente pega mais dele não o david é assim assim tá bom o seu trecho um dois três e já eu vou eu vou Não! 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 Eu! No! Eu! O que é isso? 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 O que é isso?